Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Daniela, quando tinha entre 4 e 5 anos de idade, estava em casa, caiu de costas, bateu a cabeça e teve uma EQM. A partir daí, a sua vida sempre teve uma estreita relação com essa outra realidade, esse outro nível de realidade, o que acontece até hoje. Essa entrevista foi feita no dia 22 de abril de 2020, durante a quarentena por conta da pandemia. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Daniela. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós? A sua experiência de quase-morte, as suas experiências de vida. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo. Muito obrigado. Obrigada, Carlos, por essa oportunidade de contar essa história. Eu sou Daniela de Medeiros, eu sou consteladora medial, e quando eu tinha entre 4 a 5 anos, foi quando eu tive essa EQM. E até eu conhecer esse canal, eu nem sabia que isso era uma EQM. E eu lembro que a gente estava jantando na mesa da cozinha, que a gente tinha uma mesinha, eu e meus irmãos, e o meu irmão estava desse lado aqui, e minha irmã em frente a mim. E eu lembro claramente que eu estava comendo um queijo coalho, que é natural aqui da região onde eu moro, que é Natal, no Rio Grande do Norte. E ele contou alguma coisa engraçada, que eu não lembro o que é, que eu caí na gargalhada, e nessa gargalhada, nessa risada, eu faixei para trás assim, e eu estava sentada num banquinho, né, que aqui a gente chama de tamburete. E eu fiquei em duas pernas só, e aí ele caiu para trás, e nisso eu bati a cabeça na quina da cozinha. E nessa época, essa quina da cozinha era feita de alumínio, esse canto era de alumínio, tinha uns azulejos, mas tinha um alumínio. E como a gente tinha acabado de se mudar para essa casa, estava novo, né, então ele estava bem cortante. E aí cortou a minha cabeça. Nesse instante, eu não lembro mais nada, eu só lembro a partir do momento quando eu estava vendo a minha mãe na pia da área de serviço, e ela estava me lavando. E ela estava muito aperreada, muito agoniada, me esfregando assim, e a água estava saindo muito escura, né, que eu acho que era santo, porque eu com quatro, cinco anos, eu não tinha julgamento nenhum, então eu vou falar aqui exatamente o que passava naquele momento. E eu olhava para a minha mãe, e ela me lavando tão aperreada, tão agoniada, e ficava perguntando assim, por que que ela está tão aperreada, tão agoniada, se eu estou me sentindo bem? Eu estou bem, é como se eu ainda estivesse naquela alegria, naquela felicidade, daquela risada que eu estava dando. Depois ela me pegou, e isso tudo eu fui acompanhando, e me levou para o portão de casa, quando ela abriu o portão da casa, meu pai estava chegando do trabalho dele, e aí eu entrei no carro. E quando eu entrei no carro, eu estava no banco de trás, e nesse banco de trás tinha uma menina aqui do meu lado, e ela estava olhando para mim. E ela olhava para mim com um olhar tão sereno, tão risonha, que eu só conseguia ficar olhando para ela. E o caminho inteiro de casa até o hospital, a gente foi se olhando, eu e essa menina se olhando, e eu acho que eu fiquei perguntando tanto para ela, assim, quem era ela, quem era ela, que eu estava achando tão fascinante ela ali, algo tão belo, e ela respondeu só o nome dela, Gisele, e eu fui o tempo todo ali olhando para ela, e ela olhando para mim. Depois a minha mãe falou que eu não fui sentada atrás no carro, minha mãe falou há um ano que eu conheci o canal, e fui comentar com ela que eu vivi isso, e aí ela falou que eu não fui sentada atrás no carro, que eu fui sentada no colo dela, na frente, que naquela época ainda, criança ainda andava na frente do carro. E eu fiquei falando para ela, não, eu estava atrás, eu estava no banco de trás do carro. Então, só tenho essa imagem, eu não tenho imagem nenhuma de eu estar ali na frente, nem da minha mãe e do meu pai ali na frente, eu só tenho essa única imagem, o percurso todo, de casa até o hospital, dessa menina olhando para mim, eu não conseguia nem piscar o olho, assim, eu não conseguia nem tirar o foco dela. E ela sorria, assim, muito doce, muito meiga, com muito amor, e eu senti que eu estava muito em paz, estava muito em paz a olhar para essa menina, para a Gisele. E aí, quando a gente chegou no hospital, eu lembro somente do momento que eu estava no teto do hospital, e via lá embaixo algumas pessoas ao redor, e só via a minha cabeça, e via ali as pessoas trabalhando na minha cabeça. Eu não tinha nem ideia do que era aquilo, porque eu não tinha julgamento nenhum, eu não tinha nenhum pensamento, ah, aquilo, eles estão costurando a minha cabeça, eu não tinha nenhum pensamento desse tipo, eu estava ali simplesmente olhando, e realmente só mais tarde que eu fui entender que isso tinha sido um fenômeno como esse, vamos dizer assim, porque para mim era normal eu ter estado ali no teto do hospital e olhado ali na minha cabeça, como se eu estivesse tomando conta ali do meu corpo, né? Depois desse momento do hospital, eu só lembro do momento que eu estava já em casa, coçando aqui, já não estava mais aberto, né? Mas eu lembro que eu ficava catucando aqui, tirando a ferida. Essa foi a situação que realmente fez com que caracterizasse essa EQM. Quando você viu a sua mãe segurando, você mesma, no tanque, com a água caindo na cabeça, de onde era o seu ponto de vista? Era aéreo também? Não, eu estava em pé olhando aqui, aqui, já estava aqui a pia, a pia com ela lavando, e eu sem entender porque ela estava tão aperreada, tão desesperada, porque era como se eu tocasse a minha cabeça, mas eu não tocava com a mão, né? Mas minha cabeça está bem, minha cabeça está normal, eu não cortei minha cabeça, não. Você não questionou com você mesma o fato de mas como assim eu estou lá, estou aqui ao mesmo tempo? Isso não aconteceu. Não, somente esse pensamento, se teve algum pensamento foi esse. Por que que ela está tão aperreada, tão desesperada, se eu estou aqui bem? E tinha uma sensação que eu passava a mão na minha cabeça e ela estava inteira, estava tudo ok. E eu vi ali a imagem, como a água suja, como se tivesse muito sangue na água escorrendo, e passava a mão na minha cabeça e não saía, não estava saindo nada, estava tudo bem. Nessa eu daqui, só que eu estava lá, o corpo estava ali. Mas eu não tinha essa ideia naquele tempo. Vamos falar da Gisele. O que que você se lembra dela? Fisionomicamente você conseguiu definir bem os traços dela? Ela tinha uns olhos azuis, muito serenos, eu lembro mais a sensação que me transmitia, né? Era uma serenidade enorme, transmitia uma paz, um amor muito grande, era como se ela amasse acima de qualquer coisa, acima de tudo. E ela tinha um sorriso bem meigo, assim também, bem doce, e esse olhar dela era tão lindo, um olhar azul, sei lá, era iluminado, e a pele dela super branca, assim, que eu não conseguia me desfocar daquele olhar dela, eu só olhava para os olhos dela. Você se lembra da roupa que ela usava? Não usava nada. Ela usava nua? Era. Mas como eu não olhava para o corpo dela, era só os olhos dela que eu me focava de estar olhando ali. Quer dizer, então é que na verdade você nem sabe o que que ela usava, se usava ou não usava. Era. Tá. Acho que nada. Acha que nada. Os cabelos dela? Era meio cacheadinho, assim, douradinho, muito linda ela. Você se lembra da voz dela? Não. Não, é como se ela... ela falou meio que telepaticamente que o nome dela era Gisele e pronto. E só olhava para mim. Como é que você hoje entende a Gisele? Não sei. Eu só percebo, assim, que realmente ela me trouxe, naquele momento, um olhar para eu ficar tranquila em relação a tudo que estava acontecendo, porque eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Então ela trouxe uma alegria para aquele momento, é como se meu corpo estava ali na frente com a minha mãe, hoje eu pensando, né? E ela estava ali para eu nem olhar para aquilo, como se realmente aquilo não tivesse importância, né? O que fosse mais importante eu olhar para ela e ela olhar para mim. E a idade dela, qual era? Eu acho que a minha idade, quatro, cinco anos. Ela ficava assim... como ela estava sentada assim, ela era da minha altura, assim, então o meu olhar eu encontrava o dela de forma igual. Eu não olhava assim para cima se ela fosse maior, nem para baixo se ela fosse menor. E depois dessa experiência, você era muito jovem, mas passaram a ocorrer situações que você achava que não ocorria com outras pessoas? Sim, eu falei até para você, né? Que eu meio que me tornei uma esponja. Quando eu era criança, eu chorava muito sem... do nada, assim, eu ia para um lugar, quando eu voltava desse lugar com meus pais, com minha mãe, eu andava muito com minha mãe, né? E eu voltava e chorava muito, e eu tinha muita vontade de chorar, e chorava, chorava, chorava muito, e não sabia o que era aquele choro, e minha mãe mandava parar de chorar, porque eu não tinha motivo para chorar, e tinha muito acesso de raiva também. Eu tinha muitas raivas. E ela disse que eu saía batendo as gavetas, saía batendo as portas da casa, e depois que eu fui entender que era uma forma de eu canalizar aquela energia, porque eu fui entender que eu me tornei um esponja. Então, se alguém chegava perto de mim, eu criança, né? E tinha alguma emoção ali, presa naquela pessoa, é como se eu absorvesse aquela emoção. Tanto é que muitas pessoas depois me falaram assim, ah, deixa de ser besta, você fica absorvendo as emoções das pessoas, como é que você vai viver, que você vai para os lugares e fica absorvendo as emoções das pessoas. E aí tem um monte de técnica que as pessoas me ensinaram, que tinha que criar uma barreira, e não sei o quê, só que eu realmente nunca consegui explicar isso, porque isso começou a acontecer depois dessa EQM lá atrás, né? Eu não tenho controle sobre isso, então as emoções eu absorvo, e com o tempo, né, quando eu fui amadurecendo, é que eu fui aprendendo a canalizar essas emoções. Aí, outra coisa também que começou a acontecer é que, sempre que eu ia para o quintal, lá da casa dos meus pais, eu tinha uma conversa com alguém, que nesse caso era como se fosse um ser maior, não sei bem se era a própria Gisele, mas era sempre alguém me garantindo que ia dar tudo certo na vida, que estava tudo bem, que eu fosse alegre, que eu fosse feliz, tanto é que a minha família tem muitas lembranças de quando eu era criança, que eu era uma criança muito alegre, muito feliz, e era justamente porque esse ser que eu não ouviu, eu tinha simplesmente a sensação, a presença que estava ali, junto de mim. Então eu conversava muito com esse, conversava telepaticamente, né, e eu ficava achando que era Deus, realmente, eu não sei o que é, porque sempre me conduzia, sempre me dizia que ficasse alegre, que ficasse feliz, que era bom eu ficar feliz e alegre, mas eu realmente não sei o que era. Entre o momento que você estava vendo aquela situação no hospital, lá de cima, e você ter acordado e coçando a cabeça atrás na cicatriz da batida, você não se lembra de nada, você não tem sensação de nada ter acontecido? Não lembro de nada. Às vezes eu tenho a... como é algo que é tão claro, a imagem do acontecimento, na hora que eu caí, né, na hora que bati a cabeça, é tão claro, tem tantos detalhes na minha imagem, e depois eu só lembro desse momento, depois do hospital e tudo mais, eu só lembro na hora que eu já estava assim, e devem ter passado alguns dias, porque eu lembro claramente que a casquinha de ferida já estava bem seca, né, então ali passaram alguns dias, e eu cresci até me perguntando, é isso, né, depois que eu comecei a pensar mais, né, que em quatro, cinco anos eu não pensava muito, né, não tinha muitos pensamentos na cabeça. O que foi que aconteceu nesse período? E com o processo eu fui começando a achar que realmente eu estava em outro lugar, a minha parte da consciência estava em outro lugar, e eu comecei a perceber que a consciência, assim, eu posso estar aqui agora, uma parte da minha consciência está aqui agora, e a outra parte está em outro lugar aprendendo alguma coisa. Foi essa a percepção que eu comecei a ter com o passar do tempo. Mas foi uma percepção racional, ou você sentia de alguma forma que isso tinha acontecido? Agora eu fiquei na dúvida se realmente... talvez possa ser racional, a partir das experiências que eu tive depois. Nós conversamos anteriormente, né, então você comentou comigo que você conversava com esse ser no jardim da sua casa e que aconteceu alguma coisa que mudou essa relação e você deixou de conversar por um tempo. Você podia falar sobre isso? Sim. Aí quando eu tinha 16 anos, 5 horas da manhã, o meu irmão, eu recebi a notícia, né, meus pais receberam a notícia de que meu irmão tinha sofrido um acidente. E meus pais saíram para ir para o hospital e eu fui para o jardim para conversar com esse ser, né. Toda vida que eu tinha alguma dificuldade, alguma coisa, eu ia falar com ele. Inclusive, quando eu tinha 13 anos, eu tinha asma desde os 4 anos. E quando eu tinha 13 anos, eu estava numa crise de asma muito forte, eu fui no quintal, no jardim, e olhei para ele, assim, olhei para o céu, né, mas eu estava com uma sensação que ele estava ali, eu disse, olha, se for para eu viver assim, com a vida limitada, porque eu não podia fazer nada, eu faltava até a escola. Quando eu tinha essas crises de asma, parecia que eu ia morrer, sufocava muito. E eu lembro claramente que aos 13 anos, eu falei assim lá, para ele, se for para viver assim, eu prefiro não viver, porque vida é essa? Você diz para eu ser alegre, para eu ser feliz, e eu vivo com asma, eu não posso nem ser feliz, nem alegre. E o impressionante é que depois decidi, eu não tive mais crise de asma. Nunca mais na minha vida eu tive crise de asma. E ele não falou nada com você? Não, não. Aí quando eu tinha 16 anos, o meu irmão sofreu um acidente, e a gente foi acordada com essa notícia, meus pais saíram para o hospital, e eu fui para o quintal, falar com ele, com esse ser, pedindo para ele que eu tivesse a oportunidade de dar um abraço no meu irmão. E aí, na hora que eu falei isso, estudo telepaticamente, eu não ficava falando, porque eu já tinha, assim, eu já tinha muito medo de ser taxada de doida, porque uma vez eu fui falar que isso era normal, a gente conversar com esses seres que a gente não vê, e me chamaram de doida, porque eu estava era doida, que isso não existia, então eu parei de falar para as pessoas, então eu comecei a falar telepaticamente para ninguém achar que eu estava falando com nada, e aí quando eu olhei, tinha uma planta nesse quintal, que foi um pé de jasmin de laranjeira, que eu tinha plantado com minha mãe há quase 10 anos, e nunca tinha dado flor, e quando eu olhei para o jasmin, ele estava cheio de jasmin, estava um perfume muito bom, e quando eu senti aquele perfume, eu senti que meu irmão tinha falecido, e aí eu realmente fiquei com muita raiva, como é que eu tinha pedido para meu irmão ficar vivo, para pelo menos eu poder dar um abraço nele, e ele não fez isso, ele sempre fazia as coisas porque eu pedia, eu tinha pedido para curar da asma, ele tinha me atendido, eu tinha pedido outras coisas, às vezes quando estava difícil, eu estava sentindo alguma coisa ruim, ele me ajudava, e ali ele não deixou eu ver meu irmão, e aí passou meia hora, e eu realmente recebi a ligação da minha mãe, comunicando que o meu irmão já tinha falecido. Então desde esse período eu não tive mais contato nenhum, eu ia para o quintal, eu deixei de ir para o quintal também com 16 anos, eu não fui mais lá para ter essa conversa, e por que que era no quintal eu também não sei, porque que essa comunicação acontecia lá nesse quintal, nas árvores, com as árvores, os passarinhos. E você manteve esse afastamento desse ser que te ajudava até hoje? Não, em 2015 eu conheci Bert Hellinger, na Alemanha, ele é o criador da constelação familiar, e da constelação medial também, desde 2010 que ele começou a trabalhar com a constelação medial, e quando eu tive essa oportunidade de conversar com ele, ele deu exatamente esse olhar que a Gisele me deu naquela época. E quando ele me olhou daquele jeito, porque o olho dele era azul também, e tinha uma luz também de dentro dos olhos dele, eu lembrei de tudo. Eu tinha esquecido completamente, eu tinha apagado tudo isso da minha memória. Então foi um momento assim que, é como se abriu de novo o canal de comunicação com esse ser, então agora eu consigo ficar mais disponível para ele, e conseguir realmente entender essa vida, a minha vida, e até então a minha vida era meio como se eu tivesse bêbada na vida, empurrando a vida e tentando encontrar alguma saída, e desde que eu consegui esse momento lá com ele, eu entendi, voltei, recapitulei tudo, e percebi que eu podia fazer algo de bom com isso, porque até então eu ficava me bloqueando, o fato de eu ser essa esponja, né? E você conseguiu recontatar com esse ser? Consegui até agradecer a ele por ter acontecido da forma que foi, porque realmente depois que meu irmão faleceu, mesmo que eu tenha me fechado em relação a ele, foi quando eu comecei a procurar e questionar sobre a vida, sobre a morte, e comecei a estudar muito sobre todas essas coisas, sobre vida, sobre morte, questionar Deus, e tantas outras coisas que eu tinha medo, né? De alguma forma você acha que esse tombo que gerou a EQM possa ter sido causado para que você soubesse de alguma coisa, para que você recebesse algum tipo de informação, alguma coisa assim? Durante muito tempo eu nunca associei a nada disso não, mas quando foi no dia 11 de novembro de 2018, eu sempre costumo dormir de cama, mas nessa noite eu dormi de rede, e quando foi cinco, seis horas da manhã, a rede partiu, eu estava dormindo, e eu acordei de um susto muito grande, e a rede partiu de um jeito que os punhos daqui, desse, onde estava a minha cabeça, aqui toraram, né? Não foram os punhos onde estavam meus pés. Então a cabeça foi assim, direto no chão, e deu uma pancada muito grande, eu acordei bem desnorteada, fez um som assim, como se o chão estivesse se abrindo, de tão forte que foi a pancada, e foi exatamente no lugar da cabeça, onde eu machuquei quando era criança. E aí fez sentido, assim, está como se eu estivesse esquecendo de novo, eu estava esquecendo do que eu precisava fazer, da missão, do propósito, eu não gosto de chamar de missão e propósito, porque às vezes limita a gente, porque é uma coisa só que a gente tem que fazer na vida, mas ali foi como se fosse um despertar de novo. E aí eu acho que sim, esse fato aí, quando eu tinha quatro, cinco anos, foi algo realmente para trazer uma informação que eu precisava receber naquele momento, para ter essa vida que eu tive desde então. E esse caso que aconteceu em 2018, você relacionou a EQM racionalmente de novo, ou você sentiu telepaticamente algum tipo de mensagem? Não telepaticamente, mas na hora que eu bati a cabeça, eu lembrei imediatamente de lá, por isso que eu saí correndo para o hospital, é como se eu tivesse feito, automaticamente eu tinha que ir lá, no hospital, do mesmo jeito que eu fui para o hospital quando eu tinha quatro, cinco anos. Vamos falar sobre você ter se tornado uma esponja. Isso você fala que você sente o sentimento das pessoas, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. de alguma forma, além disso, você sente que essa porta com esse universo, essa outra forma de existência está entreaberta, que ela não se fechou totalmente? Sim, está entreaberta. Inclusive, você falou isso agora, eu lembrei de uma outra situação que eu estava dirigindo, aqui pela cidade, e de repente eu virei à direita. Eu estava numa rua, eu estava indo para um lugar, de repente eu esqueci para onde eu estava indo, e virei à direita. e é algo como se esse ser, ou algum outro ser, me direcionasse para ir para outro caminho. E eu fui parar no trabalho de uma moça que eu era conhecida dela. Nem minha amiga, não, só conhecida. A gente tinha se conhecido um dia, trocado o nome, né, não sabia da vida dela particular, nada. E quando eu cheguei lá, eu perguntei para ela, você está bem? Aí ela disse, tô, tô bem. Eu disse, não, eu vim aqui para saber se você está bem, porque eu estava sentindo uma tristeza muito profunda quando eu entrei em contato com ela. E aí, quando eu falei bem firme assim para ela, para de dizer que você está bem, que você não está bem. Aí ela começou a chorar, começou a contar que ela tinha acabado, tinha terminado um relacionamento, ela estava pensando em tirar a própria vida, e aí eu fui e levei ela para a casa dos pais dela, e aí fui acalmando ela, falando algumas coisas positivas, e isso eu não tenho explicação até hoje. Eu acho que isso se deve a isso da esponja mesmo, de eu ter me permitido ser esse canal, porque é isso também que eu percebo, que no final das contas, eu me tornei um canal de fazer certas coisas. Você passou a ter algum tipo de premonição? Como eu só tenho as sensações, se eu tenho, eu não fico me apegando a isso, porque senão fica gerando medo em mim, como eu não tenho tudo claro, eu não tenho a imagem, eu não tenho o som, eu só tenho ali uma sensação. Mas o fato mais marcante assim que eu tive, que possa ser algo como premonição, foi nas Torres Gêmeas. Eu lembro que eu estava trabalhando, eu trabalhava no jornal, e o computador ficava aqui na minha frente, e lá na frente do corredor tinha a televisão que ficava na CNN. E aí eu lembro que eu só fiz assim, vi a televisão lá na frente, com o segundo avião, naquele exato momento que eu fiz assim, com a cabeça, que eu vi a televisão, o segundo avião estava lá, batendo na outra torre. Foi a imagem igual que eu tive quando eu estava num sonho 15 dias antes. Eu sonhei 15 dias antes, com aquela mesma cena, dos aviões atacando as torres, só que era algo que eu tinha que estar lá. É como se eu estivesse... eu estava lá presente, eu não estava vendo pela televisão. e os 15 dias antes, pronto, os 15 dias eu tive o sonho das torres caindo. E nos dias posteriores a esse sonho, eu estava todo dia indo lá, mas eu não sabia que eram as torres Gêmeas, no sonho. E quando eu acordava, eu também nem identificava, porque o dia já começava, já ia fazer outra coisa e outra coisa, eu nem lembrava que eu tinha tido aquele sonho. Mas todas as noites, eu estava indo lá, ajudar as pessoas que estavam em forma de espírito, vamos dizer assim. E de que forma que você ajudava? Eu ajudava essas pessoas aplicando o reiki, que naquele período eu tinha acabado de fazer o curso de reiki, então isso estava muito forte em mim. Tanto é que eu achava que esses sonhos que eu estava tendo eram justamente porque eu tinha feito o curso do reiki. Só que quando eu vi lá aquilo realidade, deu um nó na minha cabeça, realmente fiquei bem confusa. Quando os anos passaram, depois eu fui até lá no local, em 2015 eu fui para Nova York, fui para perto do local, eu não consegui ir lá, onde hoje está construída a homenagem a eles. Porque a voz, a sensação, o ser, ele falou, você não precisa ir lá que você já foi. Não vai lá, porque senão você vai absorver tudo de novo. Isso é muito interessante, eu vou até fazer um parêntese aqui, porque isso é uma coisa que nunca foi falada em nenhuma entrevista, de uma pessoa fazer uma atuação em outro local conscientemente sem saber, porque você estava sonhando, teoricamente, e você foi atuar em outro local. Eu só queria dizer que essa não é a primeira vez que eu ouço isso. Esse é o primeiro depoimento no canal, mas eu conheço uma pessoa que tem uma experiência muito parecida com essa, só que essa pessoa prefere não dar a entrevista, mas só para referendar, referendar, de uma certa forma, esse tipo de situação, que não é a primeira vez que eu ouço. O que tem de interessante no que você está falando também é que tem uma mistura de tempo. O que significa você já estar trabalhando nisso, ajudando pessoas, antes da coisa acontecer nesse nosso universo tridimensional? É exatamente isso. Para mim é confuso, realmente eu não processei isso não, só realmente fiquei impressionada de ter sido tão igual, aquela era a realidade 15 dias antes que eu estava vendo ali, materializada, entendeu? Esse ser com quem você conversa telepaticamente, você disse que não é um espírito, que é algo maior do que isso. É. Eu queria que você me explicasse um pouco melhor o que significa ser um pouco maior que um espírito. Que ele não é humano, vamos dizer assim, é algum tipo de guia, mas ele não é um espírito desencarnado, vamos dizer assim, ele é uma força maior mesmo, é um mistério, é um mistério para mim, e eu vou cada vez mais recebendo, acolhendo todas as informações que ele passa, sem questionar. porque antes eu ficava questionando porque eu tinha medo, né, de acreditar nisso. Você fez um comentário também na nossa conversa anterior, que quando, vou até ler aqui, quando você resistia a fazer esse trabalho de luz, o seu corpo doía. Eu fiquei sem entender isso pelo seguinte, mas se você vai em sonho e você nem sabe o que está indo, como é que você pode resistir a ir? Aí é que está. Como naquela época eu não tinha consciência, não tinha uma informação racional, eu não tinha esse estudo todo, então eu ia querendo ou não. E depois eu fui estudando sobre isso, colocando, vamos dizer, informação racional na minha cabeça, e aí a resistência se criou. Porque aí começou a ter medo, porque às vezes a gente vai ler algumas coisas e é colocado um medo muito grande em termos de informação, né? Então, teve uma vez que eu li que a gente, quando saía do corpo, tinha um fio prateado que ligava o nosso corpo a nosso espírito, né? Quando a gente saía para fazer esses trabalhos de luz, vamos dizer assim. Que, na verdade, eu nem sei se são trabalhos de luz, porque como eu percebo que tem muita gente que faz isso, só que tem gente que, aliás, todo mundo faz isso, só que tem gente que tem consciência e tem gente que faz e nem percebe o que está fazendo, né? Principalmente durante o sono. E aí, eu comecei a ficar com medo. Eu disse, será que eu vou perder meu corpo? Vou ficar... é como se eu fosse ficar vagando, né? Nesse livro que eu li, dizia que como se fosse ficar vagando, aí ia ficar longe do meu corpo e alguém ia se apropriar do meu corpo. E aí eu comecei a ficar com medo. Quando eu comecei a ficar com esse medo, eu comecei a ter uma resistência muito grande. e aí meu corpo ficava doendo, eu sentia que eu estava infartando, nossa, eu perdi as contas, quantas vezes eu fui para a cardiologista e chegava lá, o cardiologista olhava para mim e dizia assim, você está fazendo o que aqui, minha filha? Seu coração está ótimo. E aí eu fui começando a entender que era justamente essa resistência. E a resistência também me afastava desse ser que sempre estava me... com a sensação, né? Me conduzindo, vamos dizer assim, do que eu poderia fazer. Quando você tomou consciência disso, diminuiu a resistência e você voltou a, em sonho, fazer esses trabalhos de luz que você chama? Tanto em sonho, quanto comecei a perceber que acordada também. Por exemplo, se eu estou conversando aqui com você, mas se houver alguma necessidade em algum lugar, uma parte da minha consciência vai lá e volta. E nem sempre eu lembro que isso aconteceu. A sensação é como se fosse algo assim, que eu estou aqui e de repente é como se uma parte de mim chegasse de novo. Aí tem uma sensação no corpo também. Quer dizer, você tem uma sensação de ter feito alguma coisa em outro lugar enquanto você continuava aqui. Isso. E eu percebo que voltou essa outra parte de mim como o encaixe, alguma coisa encaixou de novo aqui. A mesma pessoa que também tem esse tipo de atuação que você tem fez esse mesmo comentário, que não é só dormindo, não é só em meditação. Às vezes, já foi até um caso em que a pessoa estava dirigindo o carro e enquanto estava dirigindo sentiu que estava em outro lugar também. Eu gosto de fazer o registro aqui porque é uma forma de nós conhecermos cada vez mais o grande mistério que envolve a nossa existência aqui. Sim. É exatamente desse jeito. E o que eu tenho percebido como eu antes tinha medo de conversar isso com as pessoas, eu não falava para ninguém, mas aos poucos eu fui começando a falar com pessoas que eu percebia que tinha uma mente mais aberta e aí elas começaram a falar também que elas percebem isso. E uma coisa que também me acontece muito é que eu morei três anos em Paraty, no Rio de Janeiro, e de vez em quando eu vou lá também como se fosse para recarregar as energias. e foi muito interessante a forma que eu fui morar lá em Paraty. Eu estava... um dia eu estava dormindo, né, aqui, aí eu acordei com uma imagem muito clara desse lugar, de um lugar, e eu não sabia que lugar era esse, era um lugar lindo que eu estava muito bem lá, estava vivendo muito bem, e passou e esse sonho ficou fixo na minha cabeça. Um dia eu cheguei no supermercado e eu vi na capa de uma revista a imagem desse local que eu sonhei. Quando eu abri a revista, era exatamente em Paraty. Aí eu disse, gente, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, e quando eu vi a foto da revista, no dia que eu vi a foto da revista, que eu sabia que aquilo era em Paraty, foram 15 dias que eu estava lá em Paraty. Tudo me conduziu para estar lá, é assim, eu tenho que estar lá. E quando eu cheguei lá em Paraty, eu primeiro olhei o centro histórico, eu não senti aquilo que era do sonho, eu disse, não, acho que eu me enganei. Eu acho que o ser se enganou. E aí eu lembro que não, me deu um sinal. E aí ele falou da Graúna, que é um lugar específico lá de Paraty. E aí eu liguei para um lugar, um hotel que tinha nessa Graúna. Na hora que eu estava no telefone, ele disse assim, a pessoa do outro lado disse assim, mas não tem mais ônibus para cá. esse horário. Só vai ter amanhã. E eu já ia de tarde embora. Quando ele acabou de falar isso, um ônibus dobrou a esquina e era o ônibus da Graúna. Aí o ser, olha aí o ser, então, ele vai conduzindo, né? Quando eu cheguei nessa Graúna, aí sim, era o lugar exato do sonho e é como se eu tivesse recarregado minhas baterias ali, minhas energias ali, não tenho explicação. E aí eu voltei para Natal e fiquei quatro meses em Natal ainda, sentindo uma saudade muito grande, uma tristeza muito grande. e quando foi quatro meses eu disse, não, eu vou morar lá e não quero saber como. E aí eu fui, arrumei as malas e fui. Dois meses depois, meu marido conseguiu ir com os nossos filhos. E aí foi lá em Paraty que eu morei durante três anos e a volta para morar em Natal também foi uma coisa desse tipo assim. Então, quando eu não tenho uma resistência e esse ser vai me conduzindo, acontecem esses tipos de coisas que o povo acha que é meio que loucura porque não é uma coisa planejada. Só que vai tudo dando certo. Eu queria falar um pouquinho sobre Bert Hellinger. Como é que você o conheceu? Eu conheci num seminário em São Paulo, no começo de 2015 e aí quando foi em outubro de 2015 foi um necessário de 90 anos dele lá na Alemanha e eu tive 15 dias, né? Muitos brasileiros foram para lá e foi justamente lá que ele começou a mostrar essa forma de constelação que é a constelação medial em que não se fala nada, em que a gente realmente se transforma nesse canal em que o campo morfogenético traz todas as informações que a gente está precisando. inclusive foi lá nesse evento que também se mostrou muitas constelações envolvendo outras vidas que ultrapassam isso, né? Às vezes não é só o sistema familiar dessa vida e que a cura também vem de lá também. É algo assim que é subjetivamente é muito subjetivo para a gente explicar porque a gente realmente tem muitas sensações muitas percepções vem a consciência muitas informações mas o principal que ele me ensinou lá é que tem esse momento que a gente realmente se conecta está todo mundo conectado. O que eu percebo cada vez mais é que a existência fora desse plano físico está sendo considerada o tempo todo na constelação. Sim, o que a gente mais percebe é que quem quem não está no corpo físico também está junto com a gente também entra nesse campo morfogenético também está com essas informações eles também têm uma necessidade de serem incluídos principalmente quem foi excluído no sistema e é interessante até esse momento que a gente está passando no planeta que é uma forma meio que forçada da gente tomar uma consciência para as pessoas serem incluídas de novo para realmente parar com essa mania que a gente aprendeu acho que a gente aprendeu isso de apontar o dedo para o outro colocar a culpa em alguém e aí vem um vírus que não dá brecha para ninguém colocar a culpa em ninguém e simplesmente começar a incluir perceber que está todo mundo do mesmo lado. Esse foi o maior aprendizado que eu tive na Alemanha em 2015 a partir dessa constelação medial que não existe aquele que é bom ou aquele que é ruim seja lá em que época ele viveu seja lá em que posição ele ocupou nesse jogo da vida e realmente eu entendi que não tem esse aspecto realmente ruim de algo acontecer na nossa vida é realmente um momento de cada pessoa quem estiver indo é o momento de ir isso a gente sentiu assim eu senti mesmo ali e esse momento que eu falei com o Bert Heliger foi no momento que ele chamava a gente para fazer perguntas pessoais e foi nesse momento que ele olhou nos meus olhos que veio tudo é como se ele tivesse todos os arquivos da minha vida ali naquele olhar dele e isso eu não tenho uma explicação lógica eu não tenho uma explicação racional e você reconheceu o mesmo olhar amoroso daquela menina no carro durante a sua experiência de quase morte sim você enxerga alguma relação entre você ter chegado à constelação medial que era a constelação familiar de Bert Heliger e o fato de você ter passado pela experiência de quase morte após a qual você passou a se sentir uma esponja sim totalmente porque essa forma que a gente vem trabalhando é justamente porque eu tenho isso desde aquela época de conseguir perceber o que as pessoas estão sentindo e agora eu aprendi a partir da constelação medial mesmo porque até então eu achava que eu era um problema eu era problemática porque era como se fosse uma batata quente eu sentia as emoções ali da pessoa principalmente se a pessoa mentia pra mim assim agora tá mentindo pra mim tá aqui fazendo coisa errada tá me transmitindo isso tá dizendo que não é e era como uma batata quente pra mim eu não sabia realmente com a constelação medial eu aprendia a saber o que fazer e realmente com essa permissão que eu dei pra esse ser tá sempre me conduzindo foi que eu também cheguei à constelação medial porque eu não acreditava nem que eu podia chegar lá na Alemanha eu não tinha dinheiro eu não tinha nem como pagar o treinamento né que o treinamento é mil euros uma parte do treinamento era mil euros então não tinha nem como e de uma semana pra outra tudo se encaixou o meu marido recebeu um dinheiro e a gente conseguiu ir pra esse treinamento numa cidade lá do interior da Alemanha que eu nunca nem tinha ido então eu fui realmente aprendendo a me permitir ser mais conduzida por esse ser e eu não sei o que é nem quem é na nossa conversa você falou sobre alguma coisa que aconteceu em dezembro agora de 2019 antes de uma palestra que você deu eu queria que você falasse sobre esse assunto como eu já falei eu não ouço nem vejo eu sinto então quando eu estava lá em Paraty em novembro eu senti que o ser essa força maior tava me empurrando era todo dia eu acordava e tinha algo me empurrando e eu sabia de uma forma que eu não sei explicar que era pra eu sair de Paraty era pra eu voltar pra Natal e aí eu lembro que teve um dia que já tava assim há vários dias essa força me empurrando e eu disse então me mostra uma coisa pra eu fazer lá eu não tenho nada pra fazer lá eu gosto de estar aqui porque lá é muito bom pra mim eu me sinto muito acolhida muito amada muita paz e aí no dia seguinte uma pessoa me convidou pra fazer uma palestra aqui no interior do estado em Mossoró e aí eu fui no dia 5 de dezembro e aí já vim pra morar de novo aqui e quando eu tava lá nessa palestra minha garganta simplesmente fechou eu não conseguia não consegui falar direito fechou e eu achei que eu não ia conseguir respirar também tanto é que eu fiquei pedindo água e pra ver se eu conseguia respirar normal né e não conseguia respirar normal eu fiquei sufocada depois disso toda vez que eu saía de casa eu sufocava uma das vezes que eu saí de casa eu virei a esquina quando parei no sinal a garganta fechou eu fiquei sufocada e eu voltei e aí o ser era como se o ser estivesse dizendo pra mim fique em casa aí eu comecei a ficar meio sem saber o que era aquilo né aí dei o pensamento já por causa de outras vezes que aconteceram coisas assim eu comecei a pensar o que é que está acontecendo o que é que está acontecendo o que é que está acontecendo no mundo que eu estou sufocada que eu não estou conseguindo respirar e aí foi quando eu não recebi resposta disso em dezembro mas eu recebi a informação que eu precisava meditar então quando eu estava meditando que durante essas meditações que eu faço é o período que eu vou lá nesses nesses outros lugares em que é preciso fazer algum trabalho e eu acho que algum trabalho espiritual é algo que contribui com as pessoas pra elas ficarem melhores melhores espiritualmente e aí quando eu voltava parava de meditar vinha de novo a perna e a garganta aí nessa época eu fiquei vegana não comi mais nada de origem animal pra pra ver se melhorava e realmente melhorou muito e quando foi em janeiro foi que eu tive acesso a essa informação de coronavírus aí eu fiquei pensando que eu estava num lugar e vi a televisão lá falando do coronavírus não é coisa da China né não vai chegar aqui não e aí ao ser me empurrar pra ficar em casa então desde dezembro eu estou em casa eu praticamente não saí de casa desde dezembro e meditando muito porque também às vezes tem dia que eu sinto eu falei que eu sinto os sintomas no corpo porque aí é um chamado pra eu pra eu ir fazer esse trabalho porque eu sou eu teimosa sabe eu resisto ainda porque acho que ainda tem outras coisas mais importantes pra fazer aqui e com essa quarentena eu estou percebendo que as coisas importantes pra gente fazer nesse momento tem algo muito mais envolvendo mais essa generosidade mais com as pessoas então a minha forma de exercer essa generosidade com as pessoas é eu ir pra essa meditação e quando eu estou lá meditando eu vou pra esses outros lugares e e faço algum trabalho ali de levar alguma luz pras pessoas tomarem consciência e quando eu falo isso Carlos é importante eu acho importante frisar isso eu não estou falando que eu sou unicamente exclusiva que faço isso tem muita gente que faz isso só que eu estou fazendo de forma consciente porque com o decorrer dos anos eu fui aprendendo isso mas muitas pessoas fazem o tempo todo isso de forma inconsciente quando está com sono por exemplo fica com muito sono aí vai dormir é porque está precisando dela lá em algum lugar pra fazer algum trabalho levando em conta que você de uma certa forma soube com antecedência que algo ia acontecer é como eu estou interpretando isso que você me contou como é que você hoje entende o que está acontecendo no que diz respeito a essa pandemia um dia desses uma amiga minha falou assim por que a gente está passando por isso ela estava chateada porque estava passando por isso e eu só veio essa resposta assim pra ela a gente esperou por isso a gente está aqui pra isso pra fazer esse trabalho por isso que a gente veio aqui você tem esse tipo de informação é pra isso que vai fazer agora que a gente agora que começou a brincadeira vamos dizer assim é como a percepção que eu tenho é como eu passei esses anos todos me preparando pra esse momento porque realmente é uma tomada de consciência que a gente está sendo convidado convidada a viver a partir de agora tanto é que os maiores especialistas das diversas áreas eles não têm nem previsão de como vai ser o mundo depois disso isso é uma sensação que eu tenho porque o ser ele sempre me passa sempre essa sensação que eu falei de quando eu voltei pra Natal ele parou de me empurrar ele ficava me empurrando lá em Paraty e quando enquanto eu estou aqui ele só fala assim ele fala ele não fala ele só me transmite essa sensação fique em casa e aí eu estou ficando em casa antes mesmo das aulas serem suspensas eu já falei pros meus filhos que não precisavam mais ir pras aulas e como é que essa informação chega até a mim essas sensações que vêm desse ser que ele envia pra mim e qual a sensação que você tem sobre a razão disso estar acontecendo aí eu digo que eu sempre esperei a nível do meu nível mais profundo a minha sensação é as pessoas finalmente se unirem de novo pararem de ficar apontando o dedo pra outra achar que um é melhor querer parar de competir se eu tivesse que resumir é parar de competir umas com as outras pra ver quem é melhor e começar a se olhar um como humano todo mundo é humano todo mundo é um ser vivo você tem alguma percepção do que vai acontecer pra frente com o planeta e que seria bom as pessoas saberem? a única percepção que eu poderia ter é que está nas nossas mãos mãos nas nossas mãos o que vai acontecer nossas mãos de nós humanos não está na mão de algo de alguém lá fora quando você olha para o céu você sente alguma coisa? sinto saudade toda noite a quarentena eu viajo vamos dizer mesmo estando dentro de casa eu olho para o céu para as estrelas é como se eu soubesse que tem tem muito muito lá muitos seres lá e e que eles estão dizendo e sempre que eu fico assim falem comigo é como se fosse uma coisa assim uma sensação interna falem comigo só que aí eles falam assim agora é com vocês é isso é muito forte e isso eu já compartilhei com uma amiga minha e ela falou que ela tem a mesma sensação que agora é com a gente humano quem está aqui mesmo a vontade é de voltar pra lá tem uma sensação como se eu fosse voltar pra lá quando esse ser falou fica em casa e depois você ouviu todas as autoridades sanitárias falando fica em casa o que que isso fez você pensar? a minha reação foi a mesma lá da engraçado você perguntar isso minha reação foi a mesma lá das torres gêmeas eu disse agora quer ficar em casa? eu já tô em casa algo algo assim é como se estivessem falando o óbvio só que esse ficar em casa que eu senti não é pra eu evitar de pegar o vírus não é pra eu evitar de passar o vírus é pra tornar algo mais equilibrado em termos emocionais no meu caso era pra eu me preservar em termos da esponja né porque tem muitas emoções vindo à tona né de raiva de medo as pessoas estão ficando com estão entrando em medo estão ficando em pânico né com muita loucura então é uma energia que que é muito densa vamos dizer assim né então quando eu fiquei em casa a sensação era justamente por causa não do vírus mas por causa das emoções que estão bem mexidas porque as pessoas guardaram muito oprimiram muito as emoções e se tornaram meio que robôs né vamos dizer assim porque quando a gente é criança tem as emoções todas as floradas e depois a gente vai sendo podada e hoje elas com esse tipo de situação não sabem lidar né e aí vem toda essa sensação e essas essas sensações todas que eu tive também antes de ter o decreto do governo eram esse misto de emoções de medo de pânico e eu sempre ficava perguntando de quem é esse medo de quem é esse pânico porque racionalmente não tem nada ao redor da minha vida acontecendo pra eu ter medo de pânico eu tô segura e aí foi quando eu ia meditar mais e mais pra ser transmutar essa energia vamos dizer assim de pânico de medo de raiva o que fez você procurar o canal eu tenho acompanhado o canal já há cerca de um ano que eu a primeira uma das primeiras entrevistas que eu vi foi de uma pessoa aqui do Rio Grande do Norte e eu percebi que era algo que era pra todo mundo né que acontecia com gente do mundo todo vamos dizer assim que eu achava que aqui não tinha como e eu sempre vim acompanhando desde então e eu cheguei a fazer um comentário num dos vídeos recebi até o seu convite mas eu não me senti preparada nada ressoou em mim vamos dizer assim pra eu fazer naquele momento e aí quando foi há um mês mais ou menos numa das entrevistas em que a pessoa falou que teve a experiência dela que ela bateu a cabeça aí foi quando eu percebi esse empurrão desse ser que me acompanha que disse agora é sua vez e ele falou isso com aquela firmeza dele agora é sua vez e aí foi quando eu entrei em contato com o canal você sentiu como se ele tivesse falado isso agora é sua vez? é bem firme foi com bem firmeza agora é sua vez tipo fique em casa o que que você gostaria de dizer pras pessoas hoje com toda essa bagagem que você tem e com todo esse momento tão complexo que estamos vivendo que é o momento da gente parar de julgar ou de se achar melhor ou até mesmo se achar pior do que o outro porque tem muita gente que se sente inferior no meu trabalho eu tenho visto que tem muita gente que se sente inferior como se fosse sub-humana que sofreu muito que passou por muita dificuldade na vida e esse é o momento de se reerguer e também é um momento de quem é muito orgulhoso quem se acha superior a outro quem se acha melhor o mundo está trazendo as situações justamente para a gente olhar para isso que a gente está fazendo com o outro e a partir do momento que a gente olhar o que a gente está fazendo com o outro excluindo o outro achando que a gente é melhor achando que a gente é diminuído ou criando a expectativa que o outro vai fazer alguma coisa para mim a gente vai continuar nesse mesmo caminho que a gente está indo e que se a gente começar a incluir os outros começar a perceber que os outros são iguais que se na constelação medial a gente já viu muito isso que se uma pessoa numa outra vida num outro momento de vida foi um assassino ele num outro momento de vida ele é uma vítima e nessa hora que a gente sente na nossa alma que não existe vítima nem assassino tem sempre uma compensação durante a vida que a gente vai passando então quando a gente começa a tomar consciência de se perceber a gente começa a ter mais poder sobre nossa vida de ter uma mudança concreta se você gostou por favor se inscreva no nosso canal dê muitos likes faça comentários compartilhe com os amigos toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo por favor nos escreva o nosso e-mail é afinal o que somos nós arroba gmail.com essa é uma nova fronteira do conhecimento humano vamos juntos atravessá-la